Urgente torcedor do Flamengo, olha o que acabou de acontecer. Por essa ninguém estava esperando, hein? Mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do rubro negro, e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. Flamengo traça plano para ter a Rascaeta 100% fisicamente para finais da Copa do Brasil e da Libertadores. O Balgia tem atrapalhado o meio campista ao longo desta temporada. Georgian de Rascaeta tem sido um dos principais jogadores do Flamengo em 2022. Porém, o uruguaio vem sofrendo com pubalgia e por isso passou a preocupar o departamento médico do clube carioca e também da seleção do Uruguai, devido à Copa do Mundo. Dorival Júnior explicou que o atleta está sendo tratado de maneira especial para ficar à disposição até dezembro. Na terça-feira 04, por exemplo, a Rascaeta sequer treinou com o elenco, mas atuou normalmente no empate de 0 a 0 com o Internacional, nesta quarta-feira, 0-5. Isso fez parte do processo de recuperação do Meia, que terá que conviver com o problema físico até o final da temporada. Porém, Dorival e Departamento Médico do Flamengo esperam tê-lo 100% fisicamente até os embates decisivos do clube e da seleção no Mundial. Não podemos tirar dos jogos para que não perca ritmo. Precisamos ter cuidado. Na terça-feira 04, ele não participou dos trabalhos, e isso, às vezes, complica o desempenho, a movimentação. Ele depende muito disso. Não tenho dúvida de que conseguiremos levar em totais condições até o fim do ano, até o momento de ir para a Copa do Mundo, disse o técnico. A Rascaeta, inclusive, quase foi poupado do confronto com o Internacional. Mas, como Dorival explicou, o Flamengo decidiu escalá-lo para não perder ritmo de jogo. O meia, agora, é ausência confirmada no duelo com o Cuiabá no sábado, 08, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este cotejo será disputado na Arena Pantanal, às 19h, horário de Brasília. E agora, torcedor do mais querido, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Rubro Negro. E agora, torcedor do Campeonato Brasileiro.